Foi no show do figador Que só deu a mulherada Todas cantavam somente Todas cantavam carne fraca No meio da música Uma mina se animou Tirou os peitos pra fora Pulou e os peitos balançou 1, 2, 3, 4 Formando do meu lado Fazendo sua penhura No lucro só guitarra Falando suas loucuras Tapa longe da terra Pilotando rumo ao sol E o didio derretendo Entre mil lá da disco Mamando do meu lado Fazendo sua penhura No lucro só guitarra Falando sua loucura Tapa longe da terra Pilotando rumo ao sol E o didio derretendo Entre mil lá da disco Colusa No lucro só guitarra Obrigado.